Da escuridão encontrei a luz No coração a esperança reluz A fé que me guia na minha voz ecoa O amor de Deus em cada nota sua Sinto o poder da música divina Sofo gospel no ritmo que fascina O som que penetra na alma e no peito Brase minha pátria Meu alicerce perfeito É uma canção de paz que vem do céu A música que une na força do gospel No samba que ecoa nas ruas de um país A luz do amanhã brilhando aqui no meu país A luz do amanhã brilhando aqui no meu país A luz do amanhã brilhando aqui no meu país A luz do amanhã brilhando aqui no meu país